Nós trabalhamos juntos, o que é incrível, ele veio aqui para o Brasil, e eu tenho aqui por 3 anos, então, o mesmo que ele tem que ter, mas eu tenho aqui, e eu sei que ele tem que ter, e eu sei que ele tem que ter. Ele está dizendo o quão foda eu sou. Olha lá pessoal, 31 de Março, qual o valor? 29 mil dólares, por favor! 29 mil dólares, fechando aqui o contrato, já sai com o carro da concessionária, esse aqui é um Sportage, modelo básico. Basicão, abri aí, abri aí a mala, abri aí a mala. Ah, desculpa, eu acabei de abrir? Sim, abri a porta. Está fechado, está fechado mesmo? Aê moleque, não cabe um defunto, mas... É, a mala não é muito grande, mas de qualquer forma, é um modelo basicão que daria uma... Uma coisa importante para registrar, não é o carro do C29 mil, é quanto tempo você tem de Austrália. Ah é, o tempo que eu tenho de Austrália. Doze dias de Austrália hoje. Não, que doze, o quê? Cheguei de... Eu pensei já 14, então hoje 15 dias. 15 dias? 15 dias de Austrália. 15 dias de Austrália. Já não vou comprar um carro desse. Você vai comprar o próximo vídeo, é dirigir o carro. Ah, ruim. 15 dias de Austrália. Foi ir a fazer uma TRAGRAI de Austrália. Rorte, as pioca é o tempo de HD, mas red smartão gripou. Bueno, 1977 de Fertália. Uma beleza de Vertalidade. Esse momento em geral me ajudou o tempo��ou. Claro que não tem um negócio de 착 220.